Quem também está escalada é Luciana Crisóstomo, mas essa é para disputar outro campeonato. Lá vem ela. E a escolhida é a musa do alvinegro cearense. De onde surgiu esse amor pelo Ceará? Desde pequena, o meu avô é muito fanático pelo Ceará e com ele eu descobri o Ceará desde pequenininha, eu estou sendo pelo vozão através do meu avô. Luciana Crisóstomo, 18 anos, vai representar o Ceará na escolha da musa do Brasileirão. O concurso será promovido pela Rede Globo e exibido aos sábados no Caldeirão do Hulk. Veja a hora para apresentar o meu vozão lá. Beleza, desenvoltura, simpatia, claro, são coisas necessárias para uma musa, mas nesse concurso de beleza, outro quesito conta bastante, o amor e a paixão pelo clube que representa. Luciana, que amor é esse pelo Ceará? Muito forte, muito forte mesmo. Luciana sonha em ser bióloga. Isso é o futuro. No presente, ela quer mostrar que tem potencial para ser a musa do Brasileirão. 1,57m, 46 quilinhos bem distribuídos, com um lugarzinho garantido no coração para o Ceará. Ela foi a mais votada entre cinco candidatas torcedoras do Ceará. Será representante no concurso Musa do Brasileirão, com beleza, simpatia e amor ao clube. O passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias, tua bandeira alvinegra desfaldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Boa sorte para a gente.